O Frosinone e a S Roma prestaram homenagem a Willy Monteiro Duarte, o jovem cobre de ano de 21 anos, brutalmente espancado por quatro homens, até acabar por falecer. A homenagem aconteceu na quarta-feira 19 num jogo de preparação entre o Frosinone, clube mais próximo de onde vivia, e a Roma, a equipa do seu coração, onde todos os atletas estiveram com fumos negros na manga da camisola, também ela concebida para este momento. Os capitães das respectivas equipas ofereceram à irmã do Malogrado uma camisola autografada antes de posarem com ela para a posteridade. Tendo os pais emigrados em Itália, desde cedo, Willy Monteiro, recorde-se, se integrou na comunidade de Paliano, perto da Frosinone, onde inclusivamente jogava futebol. A adepta apaixonada da Roma sonhava um dia entrar com a maglia gelorossa do clube da Noba, tal como o seu grande ídolo, Francesco Totti. Porém, na noite de sábado, tudo subitamente mudou, tendo um corrido em defesa de um amigo envolvido numa rixa, seria brutalmente agredido e espancado por quatro homens até acabar por falecer. um choque para a comunidade onde o jovem é respeitado e considerado.